O Gabriel Buscarga ajeitou na área pra baixo Ação, jogou pra perna esquerda, o passe por baixo Efeito suspensivo, vem o chute de longe O Cassius Veio o Benítez na cobrança, levantamento no segundo passo Sincero nessa, vamos ver pela direita a chegada com o Felipe Azevedo Bola pra ajeitar pra perna esquerda que não é boa Vamos ver o Martínez chegando, bateu de longe Ação pra cima, o Benítez bateu e o gol Agora sim o Fausto Tentativa de longe, a bola de cara é o Benítez na boa Felipe ajeitou pro Yuri, a bola sobra Felipe vindo lá dentro da grande área, jogado Fazer o cruzamento, a bola passa por todo mundo do outro lado A chegada do Ninho, recebe Mastriani, bateu pro Tá tudo tranquilo, eu só soltei a bola aqui E olha a chegada do Juninho com o Cássio Tá fora do gol, o Cássio nasce no jogo O levantamento do Wesley, o toque de cabeça Felipe Augusto pra fazer o giro E aí vem o Corinthians, cruzamento No meio da área, o toque de cabeça Mais uma bola na área do América Ju de cabeça pro meio da área Gol, gol Juliano Gol brillo E aíVoo E aíVoo